Olá, meninas e meninos! Eu vou fazer pra vocês hoje um porta-máscara. Porque às vezes a gente sai e passa muito tempo com a máscara. Então, a gente sai com aquela mascarazinha e sai com outra dentro da bolsa, dentro do porta-máscara. Passou duas horas, tirou essa daqui, botou no saco bem lá longe, deu um nozinho pra chegar em casa, lavar ela. Pega a outra na bolsa, tira, coloca toda limpinha, bonitinha aí, ó. Beleza? Vamos aos materiais? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, quem é novo. Dá um joinha, compartilha com os amigos, pro nosso canal crescer, sempre. E nós vamos precisar do seguinte. Tesoura, praticamente são medidas, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que você faz essas medidas. É, dois tecidinhos e a manta R1. Nós vamos pegar... Fazer um retângulo de 42 por 14. E aqui, nas duas bordinhas, nós vamos descer... 5 centímetros e meio. Eu coloquei 5, mas é 5 e meio. 5 centímetros e meio de cada lado. E dobrar as pontinhas. Nós vamos abrir o nosso tecido lá. E nós vamos, ó, gente, cortar. Certo? Colocou em cima do tecido, ó. Aí, a gente vai cortar uma parte na manta, uma parte no tecido principal e uma parte no forro. Esse forro também você pode fazer liso, ou você pode fazer loutador, ou você pode fazer como você quiser. E vamos agora à máquina de costura, gente. Ó, gente, nós vamos pegar a manta e o tecido principal, com a colinha virada pra cima aqui, tá vendo? E nós vamos passar o ferro. Passa pra prender bem. Vamos pegar o tecido do forro, colocar... Ó. Principal, direito com direito. E vamos, a máquina, passar a costura aqui em toda a volta. Aqui, nós vamos passar a costura, deixou a aberturazinha, segue aqui em frente e dá a volta toda, certo? Eu dou um retrocessozinho sempre nesse pedacinho, gente. Viramos. E vamos em frente, gente. Quando chegar aqui, gente, a gente para. Coloca aqui, distância do calcador. Para de novo pra fazer o biquinho. Parou. E segue em frente aqui até o final. Vamos cortar as pontinhas, gente. E nós vamos também... Eu vou cortar um pedacinho, vou dar uma pausa aqui pra vocês verem, ó. Toda essa parte da manta aqui... A gente vai cortar. Porque senão fica muito grosso. E nós vamos fazer isso, gente, em toda essa parte aqui também, ó. Certo? Tudo cortadinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pegar... E vai desvirar por aquele buraquinho lá da frente... O nosso... Puxa todo, viu, gente? Desvirado, gente. A gente vai ajustar... As pontinhas todas, ó. Todas as pontas, você vai acertar. Certo? Então, eu vou acertando aqui. Ó. Passamos ferro, acertamos todinho. Ajustamos aqui a costura certa. E vamos passar uma costurinha aqui na borda pra fechar essa costura aqui, viu? Costurinha pronta. Agora nós vamos pegar e vamos dobrar aqui. Vamos dobrar... E deixar aqui, gente, ó. Quatro centímetros. Colocamos o... O ganchinho. Marcamos do outro lado também. Quatro centímetros. E vamos passar... Uma costurinha, gente, aqui, ó. Em toda essa volta aqui, ó. Certo? Vamos lá. A gente vem aqui... Dá um retrocessozinho, assim, um... Só umzinho. E vamos lá. Um retrocesso aqui bem, gente. Dá bastante. Porque esse é o lugar que vai abrir e fechar. Abrir e fechar. Ficar pegando e abrindo. Aqui nessa quininha, ó. A gente vai parar. Chega aqui na pontinha de novo. Distância do calcador, tá? Para de novo. Aqui, de novo, a gente dá aquele retrocessozinho, tá? E vamos embora. Entendeu? Esturei, gente. Estudinho pronto, ó. Agora, nós vamos prender... A taxinha. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o botãozinho. Eu botei aqui dois centímetros acima da pontinha pra cá, ó. Aí, nós vamos pegar aqui... E tacar a ficha aqui no ar. Aí, nós vamos marcar aqui embaixo, ó, gente. Dá uma pressãozinha. Chega aqui no meio. Faz um buraco. E faz a mesma coisa, tá, gente? Aí, eu vou pra adiantar. Eu já vou bater aqui. Dá uma pausinha. Pressinho aqui, gente, ó. Essa máscara é a máscara 3D, que eu tenho o vídeo aí. Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link pra ela. Ela cabe aqui direitinho, ó. Agora, se vocês forem fazer o tamanho maior, vocês vão fazer de acordo com o tamanho que você for fazer, né? Por exemplo, você pode, ao invés de colocar 42, você coloca 44 por 16. Entendeu? E é isso aí, ó. Tá aqui. Ó. Tchum. Certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo.